Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que a gente ama, né? Ó, tá recheado hoje, que é comprinhas baratinhas nas lojinhas aqui de BH e hoje eu fiz várias comprinhas aí lá na Pratos Bijuques, que é a lojinha de R$3,99 da Caetés Se você quiser conferir, é só continuar assistindo, vamos lá começar Então gente, tanto barulho que vocês fizeram, né? Nós fizemos aí essa parceria, eu fui lá e escolhi vários produtinhos, várias makes Inclusive eu fui a primeira pessoa a ser convidada pra mostrar assim, primeira, primeira, primeira mão todas as makes novas que chegaram lá Eu fiquei muito lisonjeada, muito obrigada, sério, é tudo por vocês, tá? E eu fiquei muito feliz de ser a primeira a poder divulgar todas as makes que tinham lá E eu trouxe, né, e mostrei lá no meu story pra vocês também detalhes de cada make dessa que eu vou mostrar aqui Então você tem que me acompanhar lá pra você ver as coisas assim, primeira mão Eu mostrei tudo, gente, mostrei isso ótimo, mostrei detalhes das makes no dia que eu tinha acabado de chegar da loja Inclusive lá na loja também eu fiz stories mostrando pra vocês o que tinha lá na parte de make Um mini tour nas makes, tá? Quem me viu lá, comenta aqui pra eu saber, porque eu fico muito feliz E agora vamos lá, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu trouxe lá da loja nesse dia, tá? Lembrando que era R$3, agora é R$3,99, R$4, mas tem muita coisa, gente Tem muita variedade, muita make topíssima, tá? O endereço deles fica aqui abaixo no box E eu, assim, tô muito feliz, porque eu sempre fiz compras lá Vocês sempre sabem que eu sempre fiz compras lá e nas outras lojinhas Eu fiquei muito feliz de ter agora esses recebidinhos aqui pra mostrar pra vocês Eu comprei lá esse porta-retrato, ó, com a palavra AMOR Ele é vermelhinho, vou botar uma foto do boy pra dar de presente pra ele Eu tenho que revelar essa foto, no caso, né? Mas tudo bem, ó, ele é assim, achei fofo Tinha de família, tinha de várias outras coisas Muito bonitinho, gostei, achei lindo Comprei lá também, gente, olha o que chegou Essa daqui, ó, foi R$10, amiga Ó, chegou várias dessas tiaras de nó que eu amo, vocês sabem, ó Tô até usando Eu peguei essa cinza, gente, ó, de veludinho É linda, gente, maravilhosa Por R$4, a qualidade dela é linda Ela é toda costurada, sabe? Eu já vi umas dessas lojinhas de R$3, mas que ela até solta, assim, o tecido pra fora e tal Então, assim, essa daqui, a qualidade dela é mara, ó Tinha várias outras cores também Agora, nesse saco aqui, ó, da alegria, só temos makes e eu vou mostrar tudo pra vocês Aqui, gente, vocês vão pirar demais, sério, pirar Chegou muita make, gente, da Fenza lá, como eu avisei pra vocês nos stories Então, tudo que tem aqui é da Fenza Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês vai ser o pó, ó O pó compacto Faces da Fenza É a cor 01, até nos stories lá Eu recebi muito direct, gente, falando que ele é muito aveludado Que ele é maravilhoso, ó E ele realmente é bem pigmentado Tem um cheirinho de make, assim, mais baratinho, mas não é nada demais não, tá? Tinha várias cores lá, eu peguei a 01 pra iluminar abaixo do meu olho Acho que vai dar até pra selar o rosto inteiro Inclusive, nós vamos testar essas makes em um vídeo Vocês querem? Comentem aqui pro pessoal do Insta Kids Eu quero saber se vocês querem também O blush dessa mesma linha do pó Faces, ó E essa cor que eu peguei, gente, é a cor 03 Por quê? Aí você me pergunta por quê? Porque ela tem vários brilhinhos, olha isso Olha isso, gente, ela puxa meio que pra um douradinho Porque ela tem muitos brilhinhos, ó É um blush meio cintilante Eu amo esse tom de blush, é o meu favorito da vida Mas tinha outros também, eu peguei esse que vocês sabem, né? Da minha alucinação com o blush iluminado E cada item, gente, é 4 reais, tá? Deixando claro, todas as makes, tudo que eu mostrei 3,99, 4 reais Pra quem não conhece e tá começando a me ver agora, né, amigas? E não fique em São Paulo Aproveitando, fique em BH Porque todo mundo fica... Em São Paulo é onde, gente? Em 6 de São Paulo já tem muita make barata Deixa um pouquinho pra nós aqui de BH, tá? E aí também comprei dois duos de sombra Da Fenza também, ó Vem duas sombrinhas Eu peguei o C06 Que é esse daqui, ó Que vem um marrom E um dourado Gente, eu passei o dedo nos stories com vocês E eu fiquei chocada da maciez da sombra Olha aqui É muito pigmentada E é uma... Gente, você encosta aqui Parece assim que está afundando Dentro da espuma de tão pigmentada que é O outro é o C8, tá? Que é esse aqui, ó Mas tinham vários outros coloridos também Eu escolhi esses Ó Ele tem esse pérola E um outro que é meio arrocheado Com brilhinhos Gente, as cintilantes... Olha isso aqui Pra vocês verem que eu não tô Mentindo Olha essa cor, gente Olha isso aqui Meu Deus É a pigmentação que você quer, arroba Então toma Já tô chocada E já quero usar com vocês, ó Me caguei toda Comprei lá também Potencializador de sombras Da Fenza, ó Tem muita, muita coisa Sério E aí eu peguei esses dois aqui Ó Tá refletindo Mas eu peguei o Nude Que é esse daqui Beijinho, ó Que eu gosto muito Pra fixar pigmento Sombra assim, ó Na make E peguei, gente O preto Desse também, ó Que é esse daqui Pra poder fazer base Pra smoke eyes Olho pretão Fica incrível Então vale muito a pena Pra você que não consegue Fazer aquele olho bem preto Bem preto Você aplica isso daqui antes Que vai ficar assim Power E lá tinha o branco também, tá bom? E outra coisa, gente Que eu peguei Arrodo Pigmentos, amores Pigmentos Sério Vocês não estão entendendo É muito pigmento Tinha várias outras cores E aí eu escolhi As que eu mais gostei, né Mas assim, gente É muito pigmento Olha isso daqui Pra vocês aqui Um por um Do que eu escolhi Eu peguei Esse daqui, ó Como eu mostrei lá no stories Pra vocês o swatch, gente É incrível Ó Eu peguei esse daqui E, ó Que é o mais bronze Ó Não dá pra ver Que meus dedos Tá tudo sujo Vou pôr aqui Esse é o mais bronze, ó Dourado mais escuro No Instagram, gente Eu fiz um swatch dele Bem feito Com a coisa mais linda Mas depois a gente vai testar, né Peguei esse que é um dos meus xodós Que ele é um marrom Com É Aquele reflexo Esverdeado, sabe É muito bonito Vou passar ele aqui Ó Esse marrom meio besouro, sabe Que fica com reflexo Eu acho incrível Peguei esse daqui também Que é um dourado, ó Mais amarelão já Vou passar ele aqui Todos eles brilham muito, gente Assim Incrível, ó Esse douradão aqui E o último, gente Que é um douradinho Com aquela pegadinha Mais branca Que parece um pigmento branco, ó E que quando você passa o dedo nele Deixa eu caçar um dedo limpo Quando você passa o dedo Ele fica com aquela pegada mais douradinha, ó Todos são incríveis Muito, muito pigmentados E nós vamos usar em mix aí Vai ficar Um arraso, ó Comprei, gente Esse bastão aqui, ó Iluminador Lindo, lindo, lindo Tinha outras cores Rosinha, bronze Mas eu peguei esse Que é o douradinho Ele tá escrito aqui Champagne E, ó Ele é um jumbozão Assim E aí eu até fiz O swatch dele lá também Olha como brilha É um iluminador cremoso, né Gente, você aplica aqui Antes de selar e tudo E também pode usar no olho Pra fazer detalhes É bem legal Ele é muito pigmentado Também comprei lá, gente Batons da Fenza Tudo da Fenza, né Ó Dois batons em bala Tá Vou mostrar pra vocês aqui detalhes Ó Vou tirar a tampinha deles Pra vocês verem Eu peguei duas cores Mas tinham outras cores também E eu escolhi Essas cores aqui, ó Eu peguei esse vermelho E o marrom O nome dele é vermelho E o nome desse é marrom, tá Pra quem quiser saber É bem assim Criativo Como eu comentei vocês lá E eles são fosco, tá, gente Eu ainda nem apliquei Vou passar aqui Só pra eu ver Como que é a pigmentação dele Com vocês Eu nem cheguei a fazer o teste Ó Bem power, né, miga Amei Parece ficar bem bonito na boca Eu amo batom em bala O gás chegou pra alegria De todos vocês, né E aí também, gente Comprei lá O delineador Pra correção de sobrancelhas Da Fenza Olha esse produto, miga Por 4 reais Pra coisa de sobrancelha Que eu tô amando Usar É aquele da Fenza Que eu comprei Por 3 reais também Pra preencher Com o pincelzinho mesmo Eu já falei Agora, olha o aplicador Desse daqui Que loucura Gente, é igual um ourisco Um ourisco Ourisco Marisco Ouriço Ouriço, gente Por favor, ignorem E olha isso, gente Pra passar assim Na sobrancelha Achei o máximo Vamos testar Estou curiosa Demais, tá Tinha várias cores Eu peguei essa Que eu nem sei se vai dar certo Mas assim Pelo olhômetro Ele nem tem nome, tá E agora, gente Uma das comprinhas Mais babadeiras Que eu acho Que vocês não vão nem acreditar Que eu tô mostrando Aqui nesse vídeo De comprinhas baratinhas Olha aqui, amiga Lip tint Por 4 reais Sim Desculpa, gente Matar vocês agora De ódio Por não ter essa loja aí Mas Eu fiquei encantada Lip tint Por 4 reais Gente, eu peguei Esse daqui, ó Que ele é um tom Vermelhinho Eles, infelizmente Não tem nome, tá Mas, ó Ele é um tom Bem vermelhinho E esse outro aqui Que já é um tom De vinhozão Mais escuro, ó Mais fechado, tá Vou mostrar pra vocês Aqui como ele é Ele é um lip tint Gente, assim, ó De rolom Tá vendo E aí é só você Aplicar aqui, ó Na sua boca E dar aquelas Famosas batidinhas Pra deixar uma corzinha Eu vou falar um negócio Pra vocês Eu passei isso aqui Na minha mão No dia que eu mostrei No stories E o troço Ficou Uma vida na minha mão Não queria largar Tá Esse aqui é o vermelhinho, ó E vou até abrir o outro aqui Que eu ainda nem olhei ele, gente Ele já é um vinho Mais fechado Que fica um tom de roxinho, ó Depois do vídeo Eu vou testar com vocês direitinho Vou testar também lá nos stories Acho que o lip tint Eu vou mostrar lá no story Como que fica na boca, tá Então me acompanha lá Pra vocês verem Talvez eu mostre mais coisa Então me acompanha lá E isso, gente Essas foram as comprinhas Na verdade, recebidas lá Da Pratos Bijux Eu fiquei muito feliz Muito obrigada a vocês Por irem na loja E comentarem Que viu aqui no canal Isso faz toda a diferença Na minha vida Isso faz toda a diferença No meu trabalho Então continuo indo lá E comentando Que foram lá Por minha causa Ah, eu vim aqui Por causa da Claudiane Diniz Comenta lá, tá bom? E é isso, gente Clica muito, muito Em gostei Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E comenta muito aqui abaixo Se você quer que eu teste Esses produtos com vocês E conte o que eu achei Tá bom? E ó, corre na loja Que recentemente eu fui lá Fui essa semana E ainda tinha esses produtos E é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau